A gente volta a falar sobre a operação de eleições, a Transalvador montou um esquema de segurança, de transporte também, para as eleições no domingo. É o Destaque do Minuto 1. Boa noite, João Brandão. Boa noite, Pablo, e a todos que nos assistem. O primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo, e a Transalvador montou um esquema de segurança para garantir a fluidez do trânsito. A operação conta com cerca de 110 agentes que atuarão em 60 viaturas e motos, bem como a pé ou por meio do vídeo monitoramento, seja em auxílio às atividades do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia ou para atender às demandas dos eleitores. Quer saber como será esse esquema? Acesse aí o aratuom.com.br. Volto com você, Pablo.